Oi gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre os fatos curiosos da gravidez. Eu vou contar pra vocês coisas que eu percebi, assim, como é a primeira vez que eu consigo mesmo, né, passar por todo o processo da gravidez. Então tem fatos curiosos, assim, que me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com vocês, tá? Se você tá chegando agora no meu canal, então se inscreve no meu canal pra você não perder mais nenhum vídeo sobre a minha gravidez. E se você quiser saber um pouco da minha história, tem vários vídeos aqui no canal contando também todo o processo, como eu cheguei até aqui e tudo mais, tá? Então aproveita pra assistir os outros vídeos também, tá bom? E você que tá sempre por aqui já sabe que tem que deixar o seu gostei pra mim, tá? Então vamos lá, eu vou começar contando pra vocês quais foram os fatos curiosos que eu percebi na minha gravidez. Vamos lá! Gente, assim, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, ó, eu tenho aqui anotações aqui e nesse pedaço de papel pra vocês verem como a pessoa é estranha. Na verdade não é que eu sou estranha, mas coisas que eu senti, assim, super estranhas que aconteceram, tá? Me perguntaram, aliás, qual que foi a minha sensação quando eu ouvi o coraçãozinho do bebê bater pela primeira vez? É inexplicável, né? Eu acho que, assim, só quem é mãe, quem já passou por isso, consegue mesmo perceber. Mas é estranho, porque toda hora agora a gente quer ficar monitorando, a gente quer ter certeza que o bebê continua aqui, então se ela não mexe, assim, eu já tento tomar um chá, alguma coisa, comer um chocolate pra dar uma acelerada pra ver se o bebê mexe, entendeu? Então isso, aliás, isso são coisas que o médico até pede pra gente fazer se o bebê tá muito calmo, pra gente comer um chocolate, pra gente tomar alguma coisa com... Não um exagerado, né? Um chá, porque aqui não pode tomar chá, né? Na gravidez, assim, porque acelera muito. Mas eles pedem pra fazer isso. Então, é uma sensação, assim, que você quer sempre ter certeza que tá tudo certo com você, sabe? Então essa é a primeira coisa, assim, que eu considerei estranha estando grávida. A segunda coisa, aliás, que não é uma coisa que eu considero estranha, mas que eu já sabia que ia acontecer, eu tive muito enjoo no meu primeiro trimestre de gravidez, muito, muito. E eu acho que até entrando no quarto mês de gravidez, eu ainda começava a ter... Eu tinha enjoo, mas os meus enjôos eram esse horário pra acontecer, gente. Era sempre à noite. À noite, e assim, muito cedo de manhã, e à noite, quando eu chegava em casa, normalmente, eu tinha enjoo. Era assim, de manhã ou era à noite? É bom, porque durante o dia eu tava bem, pelo menos, né? Saia vomitando no meio dos lugares, não ia ficar bom. Mas eu nunca vomitei, na verdade, eu só tinha enjoo, náuseas, assim, sabe? Umas coisas assim. Então, assim, tinha um horário certo pra acontecer, que era sempre à noite, ou muito cedo de manhã, quando eu acordava. Uma coisa muito, muito, mas muito estranha são aqueles desejos de grávida, né? Se você me acompanha assim há muito tempo, vocês sabem que eu sou viciada em pipoca. Mas tem uma coisa que eu amo, é pipoca. Agora eu vou te contar quantas vezes eu comi pipoca durante esses meses todos, de gravidez. Uma. Eu tô com 30 semanas, já são 7 meses. Em 7 meses, eu acho que eu comi pipoca uma vez. Eu comia pipoca toda semana. Gente, eu não tenho vontade de comer pipoca? Não tenho mais. Só de pensar, não me apetece em nada comer pipoca. Sabe aquelas coisas assim? Estranho, né? Outra coisa que eu não tenho vontade de comer é sushi. E eu sou viciada em sushi, mas não me deu vontade de comer sushi. No começo da minha gravidez, sim. Nos primeiros meses. Aí depois eu acho que a gente acaba se policiando e sabe que a gente não pode comer, né? E aí eu esqueci, eu nem sei mais o gosto do sushi. Mas você pode ficar tranquila. Que assim que eu puder comer sushi, eu vou mostrar pra você. Eu vou fazer um vlog especial do dia do sushi. Vocês me cobrem aqui nos comentários, tá? Outra coisa que eu acho estranho é que as pessoas parecem que elas percebem que você tá grávida mesmo que você não conte pra elas. Porque elas falam, nossa, como você tá bonita. Nossa, mas você tá tão bonita. Você tá tão linda. Maravilhosa. Eu imagino então que quando a gente não tá grávida, a gente deve ser aquebuxo, né? Ficar grávida a vida toda agora. Então, as pessoas percebem. Eu acho que o ar muda, né? Não sei o que acontece, gente. Mas enfim. Uma coisa super, super, super estranha. O meu umbigo, ele tá todo pra fora. Porque o meu umbigo é pra dentro. O meu umbigo saiu todo pra fora, gente. Tá todo assim. E aí começa a esticar assim, ó. Perto da parte do umbigo. Mas é uma dor. Se você... O umbigo fica dolorido assim em volta, sabe? Meu umbigo tá todo pra fora. Eu não sei explicar. Imagina o umbigo pra fora. É assim que tá. Uma coisa engraçada do começo da gravidez. Nos três primeiros meses, quatro. É que assim, a gente não sabia se a gente tava com gases. Ou se era o bebê que tava começando a mexer. Aí no começo eu ficava pensando assim, hum, será que é hora de ir no banheiro? Ou é alarm falso? Então é muito estranho. Porque você não sabe se são gases. Ou se é o nenenzinho que tá mexendo, sabe? Isso é uma coisa que eu estranho. Mas agora, eu já sei quando a bebê vai mexer. E eu não sinto mais os gases. Ocupou espaço ali. Ai, que besteira. Gente, uma coisa, não é estranha, mas assim, a coisa mais difícil até agora, que eu percebi, é comprar carrinho de bebê. Carrinho de bebê é um pesadelo. Olha, eu vou te falar, eu consigo comprar, pra mim é mais fácil escolher base pela internet do que comprar um carrinho de bebê. Se você precisa que eu compre uma base pra você pela internet, me avisa, amor. Eu vou acertar a cor. Agora, não me pede pra comprar um carrinho de bebê. Porque, olha, são 500 mil modelos. E são várias funcionalidades. Fora os preços, né? Que tem preço, tem tudo quanto é preço. E não é tudo que a gente pode pagar, né? Porque os carrinhos que eu quero são esses assim, todos mais hypes. Os carrinhos com... A gente precisa de um car seat, né? Carrinho de bebê agora, no começo, precisa de bebê conforto. Então, um carrinho que acople isso. Então, a gente não sabe se a gente só compra o bebê conforto. E é uma estrutura pra pôr o bebê conforto. E deixa pra comprar o carrinho depois. Ou se a gente já compra o carrinho que já vem com o bebê conforto. Enfim, é uma confusão. E aí, isso daqui se torna um pouco o pesadelo da minha vida. Está, né? Se tornando o pesadelo da minha vida nesse momento. Então, eu deixei, por enquanto, passar. Eu estou tendo a ajuda de algumas pessoas, amigas que me indicaram alguns carrinhos. Tem a Dani do Enxoval em Orlando, que eu acho que eu já falei dela pra vocês também. Que eu faço umas consultorias com ela de vez em quando. Eu posso deixar o contato dela aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem. Ela está me ajudando um pouco, assim, com essa história dos carrinhos de bebê. Mas se você tem alguma sugestão, eu já pedi isso, né? Alguém já me mandaram... Vocês já me mandaram isso, mas... Olha, eu vou fazer um vídeo especial sobre carrinhos de bebê, assim que eu escolher o meu. E eu vou dizer porquê. Eu vou querer 100 mil visualizações e 400 milhões de likes. Outra coisa, falando de comida, daquelas comidas que eu nunca comi, né? Que eu deixei, passei, que eu não deixei... Comidas que eu não como mais, não comidas, mas coisas que eu não comia mais. Pipoca, né? E sushi. Eu tenho que falar daquelas coisas super estranhas que a gente nunca comeu na vida. E na gravidez a gente acha que é a décima maravilha do universo. Eu não consigo lembrar uma coisa agora que eu tenho comido com frequência, mas que eu não comia. Mas a gente passa a gostar daquilo como se fosse, assim... A gente nunca gostou daquilo e, de repente, a gente passa a amar aquilo. Outro dia mesmo o Rodrigo falou, mas você nunca comeu isso. Eu falei, pois é, né? E eu não tô lembrando agora o que que era, mas assim que eu lembrar, eu conto pra vocês em algum lugar. Lá no Instagram, de repente. E, inclusive, o meu parto está previsto, né? Assim, o bebê está previsto para nascer em junho. Não em julho mais, como estava programado, como eu disse pra vocês. Em junho. Então, me segue no Instagram e no Snapchat. Porque se, de repente, acontecer alguma coisa e eu não puder avisar vocês em vídeo, eu vou dar uns takes por lá pra vocês saberem. Depois eu venho gravar um vídeo pra vocês, tá? Então, não perca a oportunidade de acompanhar a minha vida. Porque estamos nessa quase reta final. Desse processo, eu estou muito ansiosa para isso. Mas eu queria compartilhar com vocês essas coisas estranhas da gravidez que a gente passou. Se você, que a gente passa, né? No caso, se você tem alguma outra coisa estranha, assim, você, né? Que já tá grávida. Que tá grávida ou que já teve filho. Tem alguma coisa estranha pra compartilhar comigo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Tá? Se você gostou do vídeo, já sabe. Avalia o vídeo positivamente pra mim. E eu tô amando o carinho de vocês. Muito, muito obrigada por tudo. Tá sendo muito especial essa gravidez. Acho que eu vou ficar grávida todo ano agora, gente. Só pra ter esse carinho de vocês. O vídeo de hoje foi esse, então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo muito em breve. Beijo. Tchau. Tchau.